Urussuí, a 450 quilômetros ao sul de Teresina, foi uma das primeiras cidades do estado a receber o curso do caminhão digital em 2017. Os alunos que fizeram a capacitação tiveram uma noite especial e de festa. O deputado e secretário da SASC, Zé Santana, esteve presente para a entrega dos certificados. A emoção é de felicidade e de gratificação por ter concluído o curso. Foi importante para as pessoas de Urussuí que ainda não tiveram a oportunidade de pagar um curso particular. O evento contou ainda com a presença de autoridades e personalidades locais, como a ex-deputada Ana Paula, que fez a solicitação do curso para Urussuí. É muito gratificante hoje poder estar aqui e realizar o sonho de vários que estão aqui, porque, como eles mesmos dizem, não teriam oportunidade. de fazer um curso desse, se não fosse com o incentivo da SASC. O projeto Caminhão Digital tem como objetivo dar à comunidade o acesso e o domínio a tecnologias, a fim de que os alunos possam estar ainda mais preparados para o mercado de trabalho. Somente aqui em Urussuí foram capacitados mais de 260 alunos. Estamos atuando com o Caminhão Digital, dando oportunidade a todas as pessoas de forma igualitária, mesmo aquelas que não podem pagar um curso de informática, e terem um curso de qualidade, se capacitando para que tenham realmente essa ferramenta a mais rumo ao mercado de trabalho. O aluno José Félix Pereira falou em nome dos demais e agradeceu a realização do projeto. A gente que, a partir da manhã, vai ter no currículo o curso de informática muito importante e essencial para o mercado de trabalho. Então, só agradecer. Valeu, SASC. Valeu, deputado Zé Santana, por ter escolhido Urussuí. Na mesa de honra, os discursos foram de incentivos aos alunos e os diplomas foram entregues em mãos, um a um. O evento foi marcado pela alegria de todos os concludentes, numa noite especial e de festa.